Professor Geneão, 1515, deputado federal. Entre tantos empreendimentos que realizei pelo Estado, fui secretário de educação durante sete anos, num período em que nós conseguimos deslocar o Amazonas da 26ª posição do IDEB para o 8º lugar no Brasil, nas escolas públicas. Também, na condição de secretário de educação, tive a oportunidade de promover um case mundial, criando um centro de mídias através de satélite para oferecer educação básica nos lugares mais distantes do Amazonas.